Música Estamos aqui na freguesia da Guava e temos aqui a firmar a mestre da dança que está se a preparar para sair do Carnaval. Está aqui na maquilhagem a pôr um bocadinho de massa de ferro. Já é preciso. E temos aqui a cavaleiria dos 4B. Não sabia que era de cavaleiria. Ah não? Nada de cabelos. Isto é só princesa e massa de ferro. Ah, tu trabalhavas de bate-chapas onde servia para aquilo? Era, era. Trabalhava no canque. Ah, era no canque. O senhor vai filmar a minha desorganização. Não, vai filmar aqui a mestre da dança. Estou sempre no meu caminho. A senhora diga-me uma coisa. Está a gostar, está a correr bom. Está a correr muito bom. Está a correr muito bom. Está a correr muito bom. Então vocês têm este fim de semana e mais o outro. Aham. Ela precisava fechar os ovos. Pode falar aí com os ovos fechados, não? Pode falar com os ovos fechados? Posso. Pronto. Pronto. Está aqui uma coisa discreta. Pronto. É a mestre mais bonita aqui da ida. É. E ainda não está pronto. Ainda não está pronto. Ok. É tão bom que eu não. Obrigada. Corra, tudo pode abrir os ovos agora. Posso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão aqui à espera que ela acabar sobre isso. 方 seminar. O tratamento do Homem example. O que quer dizer? Como é? O que quer dizer que vocês agora a seguir vais ser maquilhado? Vai, vai, vai! E o cara acaba de onde sai? Aqui ainda se passa o fogo! Olha, podes maquilhar o bosta aí? Ah, está lindo! Estão vindo? É só sentar? Obrigado, obrigado! Isto foi resolvido, agora é o tomo da bola! Obrigado! Cada um trouxe um bocadinho e agora é de tocar! Exatamente! E vamos despejar essas duas garrafas? Estão não caindo? E a dança a ser um bocadinho! Ela já comou, ela já veio de comer! Ah, vocês vêm para mim? A gente está à espera de uma pessoa, o que é? A gente vem para o fim, que é para levar mais três, para comer! Falta só o Evala! Ele não está na dança, não é? Não, não! Ele é o ajudante da dança! Ah, sou ajudante! E para jogar Marralinho? Mais momentos! É bom! Está Marralinho antes! Pronto! Temos aqui, então, o baile da Aguava que está-se a preparar para sair! Exatamente! Para o almoçó, ainda faltam algumas pessoas! E ficamos aqui com esta pequena reportagem! Adeus! Está feito! E até o bom carnaval! 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 Agora o carnaval assim! Temos um tempo, um tempo, eu não gosto de poder, eu não tenho tempo! Meus péssimos! É muito tempo! É muito tempo! E pronto! O tempo faz a vida proar! Vai! Vem comigo, amigo! Estou aqui, unido, para te ajudar! A vida é passada em pressa, segue a gentilidade por ela E se formos na conversa, perdemos uma vida bela A vida vai regrada, mesmo dificuldade, e se fizer demora nada, chegarás à inseguridade A vida é passada em pressa, segue a gentilidade por ela A vida é passada em pressa, segue a gentilidade por ela A vida é passada em pressa, segue a gentilidade por ela A vida é passada em pressa, segue a gentilidade por ela